Na verdade, o Brasil tem mostrado pelos números que o próprio fórum publica há vários anos, tanto no anuário, que são os registros policiais, que são 63.880 mortes em 2017, quanto pelo Atlas da Violência, que é uma parceria que o fórum tem com o IPEA, em relação a 2016, mais de 62.500 homicídios, que o problema da segurança tem gerado não só um número absurdo de vítimas fatais, como tem sido menos prezado pelo debate político. Muitas vezes o debate político tem sido feito de forma impressionista, sem base de evidência, com pouca pesquisa, com pouco diagnóstico e, sobretudo, com poucas propostas factíveis para que a gente mude essa realidade. A gente fica suscetível e a gente fica refém do medo e da insegurança e, muitas vezes, à mercê dos salvadores da pátria, de discursos que, muitas vezes, de nada tem de concreto. E aí, a ideia desse evento, esse ano, até mesmo um pouco antes das eleições, exatamente quais são as propostas possíveis. É claro que você tem concepções e visões de mundos que são legítimas, de vai num lado ou no outro. Mas, o que a gente está tentando mostrar aqui é que qualquer uma dessas visões de mundo, elas precisam estar baseadas em evidências, em base de realidade e, na verdade, conseguir pensar como que a gente reduz a violência sem reproduzir violência e como é que a gente garante direitos. Porque, no Brasil, a Constituição ainda é uma carta de princípios importante, mas ela precisa ser colocada em prática e transformar a vida da população. Nós temos, por exemplo, hoje, no Brasil inteiro, uma enorme dificuldade com o número de mortes decorrentes de intervenção policial. Mais de 5 mil ocorrências, com alguns estados como Amapá, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, com números extremamente altos para qualquer métrica internacional. Se a gente olhar em consideração a outra, o que tem sido feito no país, a gente vai entender que, por exemplo, a lógica do confronto, ela é uma lógica reativa, cara, ineficiente, que gera vítimas de todos os lados. É mais fácil a gente trabalhar com análise criminal, com inteligência, evitar que os fuzis cheguem nas comunidades ou nos lugares de pontos de venda de droga. E, de alguma forma, se a gente quer vencer a batalha, a gente tem que enfrentar o crime organizado a partir de onde ele nasce, ou seja, dos presídios. A gente precisa dar uma resposta eficiente para a questão prisional. E, para que isso seja possível, a gente precisa mobilizar outros atores. Se a gente olhar bem, a boa parte dos líderes de facções e de organizações criminosas do país já está presa. E, para mudar essa situação, não adianta querer só prender, como os discursos políticos falam. A gente tem que ir atrás do dinheiro. A gente tem que sufocar a capacidade de financiamento do crime organizado. Para isso, a gente não precisa só de polícia subindo morro. A gente precisa de inteligência econômica, bloquear contas, saber onde está acontecendo, aonde esse dinheiro está sendo lavado. Você tem que integrar vários atores, inclusive do Judiciário e do Ministério Público. Essa é a mensagem que nós temos aqui hoje. articulação, coordenação e, acima de tudo, unir esforços, porque o Brasil não tem como aguentar mais tantos anos com tamanha taxa de violência.